Agora para trazer uma notícia de perda, a cidade perdeu, um homem morreu nessa terça-feira, na véspera do aniversário, aos 42 anos de idade, motociclista, trafegava pela rua Marcona de Salgado, que era ali para as bandas da Vila Antártica, pertinho do centro, perto da rodoviária da cidade de Bauru, o caminho esse que ele fazia rotineiramente para ir ao trabalho, só que nesse caminho, nessa terça-feira havia uma caçamba, nessas caçambas de entulha, esse homem bateu e ali mesmo, caiu praticamente morto, chegou a ser socorrido, mas não conseguiu sobreviver. Põe na quadrada aí, Salmo. Foi velado e sepultado na tarde dessa terça-feira o auxiliar de produção Sérgio Pereira Hilário, de 42 anos. Ele sofreu um acidente durante a madrugada, na rua Marcona de Salgado, em Bauru. A moto que ele conduzia colidiu contra uma caçamba que estava parada na rua. De acordo com familiares, o Sérgio era uma pessoa prudente e não corria com a moto. Uma pessoa da família me informou, inclusive, que eles fizeram um boletim de ocorrência para apurar as causas desse acidente. Um colega da vítima afirmou que ele mesmo já sofreu um acidente no mesmo local há poucos dias. Uma semana anterior, eu estava vindo da Rondon para pegar a Marcones, de repente eu vi a caçamba assim, eu dei uma tiradinha assim, falei, nossa, falei para a minha mulher, nossa Ivete, essa caçamba está esquisita aqui nesse lugar, né? E passou. Aí, essa madrugada eu recebi a notícia que o nosso amigo tinha falecido, batido naquela própria caçamba, né? Isso marcou para nós, sabe? E aqui na rua Marcones Salgado, onde aconteceu esse acidente, a gente pode ver que os restos da moto, os estilhaços, alguns estilhaços ainda estão aqui espalhados pela rua. Esse acidente aconteceu em frente a uma construção. A gente pode ver aqui mais para frente, já outra caçamba foi instalada no local. De acordo com a Secretaria de Planejamento do município, a caçamba que foi atingida pelo motociclista precisou ser substituída por uma outra, porque ela já estaria muito cheia de entulho. De acordo com a lei número 3.982, é uma lei municipal de 1995, as caçambas precisam ficar paralelas à rua e a menos de 20 centímetros da sarjeta. De acordo com a CEPLAN, essa caçamba que foi atingida pelo motociclista estava instalada de maneira correta. De acordo com a CEPLAN, essa caçamba que foi atingida pelo motociclista estava instalada